Meca do DJ, só de escutar seu beat, as putas se molham Meca do DJ Meca do DJ Meca da vossa brincadeira Toma Lá vai fogo Meca do DJ Meca do DJ Meca do DJ Só de escutar seu beat, as putas se molham Meca do DJ Meca do DJ Meca do DJ Acabou essa brincadeira Toma Lá vai fogo Lá vai fogo Meca do DJ Meca do DJ Toma Lá vai fogo Meca do DJ Meca do DJ Toma Toma